Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vocês que estão participando desse desafio lindo que é ler a Bíblia toda em um ano. Para você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Recebo meu convite de participar desse desafio que muita gente, creio eu, que vão ser e já estão sendo abençoados porque estão tomando essa atitude que é ler a Palavra de Deus. Por isso que eu estou de volta para o nosso 52º dia de leitura diária da Bíblia. Bem, você pode começar hoje e depois é só pegar na playlist, a nossa playlist do canal, os dias que você perdeu. Com certeza você vai terminar em um ano. Bem, como eu e muitos começaram no dia 1º de janeiro, não tem importância se você vai começar hoje. O importante é que a leitura vai ser realizada e muitas coisas na sua vida vão acontecer. Bem, se inscreva no canal, não se esqueça do joinha, deixe seu comentário, pergunta, ideia, alguma curiosidade que queira saber sobre a Palavra de Deus, ok? Bem, ficou combinado pelo vídeo anterior de lermos o livro de Salmos, capítulo 38, do versículo 1 ao 22 e provérbios, capítulo 10, versículos 8 e 9. Bem, o livro de Levítico, capítulo 11, do versículo 1 ao 47 e Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Como eu sempre peço, eu dou um bevezinho de casa. Para você que está chegando pela primeira vez, me desculpe aos outros, mas eu tenho que repetir isso. Porque eu sempre passo um bevezinho de casa para que no vídeo do dia seguinte não fique muito longo. Por isso que a gente adianta a leitura dos respectivos livros do dia, ok? Vamos lá, enquanto que você encontra aí Salmos, capítulo 38, do versículo 1 ao 22, eu vou ler. Orando-lhe Salmos, lamente pelos seus pecados e busque a graça divina. Confesse sua dependência em Deus e espere por sua paz. Encontrou aí Salmos, capítulo 38, versículo 1 ao 22? Então, vamos lá! A dor e o arrependimento do pecador dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. Salmo de Davi para lembrança. Bem, versículo 1. Ó Senhor, não me repreendas da tua ira nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas. A minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propincos afastam-se da minha chaga e os meus parentes se põem distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços. E os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia e como mudo não abria a boca. Assim, eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque, dizia eu, ouve-me para que se não alegrem de mim. Quando escorrego o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade, apligimei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes. E os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus. Não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio. Senhor, minha salvação. Agora vamos para o último livro de hoje, que é Provérbios, capítulo 10, versículos 8 e 9. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Amém. É verdade, sim, a sua palavra. Bem, encerramos aqui o quinquagésimo segundo dia. Para o quinquagésimo terceiro dia, anote aí que vai ser lido para adiantar o vídeo de amanhã. Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 29. Salmos, capítulo 39, do versículo 1 ao 13. E Provérbios, capítulo 10, versículo 10. Ok? Pegou? Bem, e o que vai ser lido amanhã no vídeo? Levítico, capítulo 12, do versículo 1 ao capítulo 13, até o versículo 59. Esse nós leremos juntos. Ok, pessoal? Foi muito boa a sua companhia. Espero por vocês de amanhã. Se inscrevam no canal, dê um joinha para esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Jesus ama todos nós. Um beijo e tchau!